Em primeiro lugar, eu quero dizer que o sistema representativo não está sendo observado na discussão deste projeto, na votação da urgência. A maioria da Câmara foi renovada. No mínimo, teremos que ter conhecimento, debater o projeto. Então, eu sou daqueles, sim, que defendem que haja uma regulação de proteção, até mesmo nas plataformas digitais, mas com um debate maduro, profundo, um debate consistente, participativo, em que a representação popular que foi eleita pelo povo galeiro se faça presente. Por outro lado, esse projeto deixa muitas coisas no limbo, indefinidas. E a primeira grande inconstitucionalidade que eu quero reportar, e já concluindo, senhor presidente, é que tira o poder de polícia estatal, que é constitucional, e substitui, na medida em que passa poderes para provedores, a polícia, o Ministério Público e o Poder Judiciário ao mesmo tempo. E, nesse sentido, está contrariando a Constituição, está contrariando a legislação em vigor. E, no mais, senhor presidente, o projeto muito vazio deixa margem, por exemplo, para alguma pessoa que valer o preâmbulo da Constituição Federal, e, quando chegar naquela parte que diz que a Constituição foi promulgada sob a proteção de Deus, vão dizer também que isso aí pode se construir uma matéria que deva ser banida das redes sociais. Então, senhor presidente, eu quero dizer que precisamos, sim, ser aqui nesta Casa pacificadores, porque isso foi proferido por Cristo, bem-aventurado o pacificador. Mas, em assuntos da família, em assuntos da vida, em assuntos que dizem respeito à liberdade de expressão, à liberdade religiosa, nesses assuntos, nós temos que, de cordeiros, ser verdadeiros leões para defender. Para isso, fomos eleitos e, para isso, estamos aqui. Sim, sim, à democracia e não a esse projeto que não protege nada, mas teceia, bloqueia, impede a liberdade, as liberdades constitucionais, que são pilares para qualquer democracia. Viva o Brasil! Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado. 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 Obrigado.